A Cura de Deus A Cura de Deus A Cura de Deus A Cura de Deus Não sei porque você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mais um dia A verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém A Cura de Deus Não sei porque você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mais um dia A verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Mais um dia A verdade escondida aparece O que menos se espera... Nada mudou para mim Não há razão pra chorar O que passou... Eu não quero lembrar Dos momentos tão tristes Sem sol, sem ninguém para amar Meu grande amor pra você Sempre foi pouco demais Você tentou se encontrar Você tentou se encontrar Mas por fim compreendeu Todos querem você Todos querem você Mas amor de verdade Só o meu Todos querem você Mas amor de verdade Só o meu A vida tem coisas estranhas Que a gente não sabe explicar Que a gente não sabe explicar Só depois de viver que se aprende Pouco vale alguém ensinar Meu amor, vem Eu quero você O mundo é nosso, vamos viver A vida tem coisas estranhas Que a gente não sabe explicar Só depois de viver que se aprende Pouco vale alguém ensinar Pouco vale alguém ensinar Pouco vale alguém ensinar Meu amor, vem Eu quero você O mundo é nosso, vamos viver Meu grande amor pra você Sempre foi pouco demais Você tentou se encontrar Mas por fim compreendeu Todos querem você Mas amor de verdade Só o meu Todos querem você Mas amor de verdade Só o meu Todos querem você Mas amor de verdade Só o meu Na minha vida tudo está mudado Depois do dia Depois do dia que eu amei você Tentei criar pra mim um novo mundo E todas as tristezas esquecer Não sei porque os outros não entendem E acham tão errado o nosso amor Será porque ainda sou tão jovem Não tenho direito de amar Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo é que se aprende Eu junto de você vou aprender E vou mostrar assim ao mundo inteiro O quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho O sol brilhando pra mim O sol já se esconde nos montes A noite não tarda a chegar E lá bem distante eu vejo O céu se encontrando com o mar Eu fico em silêncio esperando E ver meu amigo voltar E tantas vezes eu ouvi cantar Tentando afastar a tristeza Que mora no seu olhar Um dia fingindo alegria Sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe E onde se esconde o amor E se foi pro alto mar Foi procurar o amor E eu continuo a esperar Mas não sei se vai voltar Pois o seu lenço encontrei Boiando nas águas do mar Boiando nas águas do mar E lá se foi meu amigo Amigo das águas do mar Um dia fingindo alegria Um dia fingindo alegria Sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe E onde se esconde o amor E se foi pro alto mar Foi procurar o amor E eu continuo a esperar E eu continuo a esperar Mas não sei se vai voltar Pois o seu lenço encontrei Boiando nas águas do mar E lá se foi meu amigo Amigo das águas do mar E eu continuo a esperar Passei Passei Na rua Na rua Em que você morava Lembrando De tudo Não vi Que por você chorava E as gotas do meu pranto De saudade Encharcaram o banquinho Que um dia viu nascer Um grande amor E agora está sozinho Os passarinhos Os passarinhos mudos Demonstravam a tristeza Que sentiam Eu devo ter impressionado muito As pessoas que me viam Queria ver você Como é que está Saber se vive ao lado De outro alguém Se já não lembra Do que aconteceu Entre nós Será que você hoje é feliz? Será que tem alguém melhor que eu? Você não sabe o quanto eu quero ouvir Na sua voz Eu vou Eu vou Vivendo de recordações Do tempo Tão feliz Que já passou Pra não chorar Não passo nunca mais Naquela rua Eu vou Vivendo de recordações Do tempo Tão feliz Que já passou Pra não chorar Não passo nunca mais Naquela rua 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 Olhando a chuva Que é tão fria Eu recordo que um dia Tudo acabou Os sonhos Que eu acalentava As coisas Que eu acreditava Você levou Levou a minha Vida inteira Tive a dor Por companheira Sofri demais Eu vou Vivendo de saudade E dessa tal Felicidade Gostaria de saber Gostaria de saber Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Tanta tristeza Tanta tristeza No meu peito E eu tentando Achar um jeito De não lembrar De tudo que era Nossa vida Não pensei Em despedida Chorei demais A minha vida Está errada Eu tinha tudo E agora nada Sobreviveu Eu vou Vivendo De lembrança Mas guardando A esperança De encontrar Um novo amor Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Se você quiser Voltar pra mim Muito bem Mas se tudo tem Que continuar Assim Bom também Não vou mais Ficar aqui chorando Só porque você Me abandonou Dizendo que não volta Nunca mais Já me acostumei Viver sem ter Ninguém Nem ligo mais Mas se algum dia Tudo isso Tiver que renascer E a saudade Dia a dia Torturar Você Vem Na realidade Ainda existe amor Nós temos Que aprender Já me acostumei Viver sem ter Ninguém Nem ligo mais Nem ligo mais Mas se algum dia Tudo isso Tiver que renascer E a saudade Dia a dia Torturar Você Vem Na realidade Ainda existe amor Nós temos Nós temos Que aprender Tiver que renascer Um pedido de vez, um sorriso outra vez Para não chorar Uma voz tão segura, uma lágrima pura Vão se misturar Um pedido de vez, um sorriso outra vez Para não chorar Uma voz tão segura, uma lágrima pura Vão se misturar O meu pranto vai ceder Já não posso mais conter É tão imensa a dor que eu sinto Eu tenho que chorar E esta saudade no meu peito Não vou suportar Vou pedir ao grande homem Pra fazer você voltar A distância não é nada O pior é esperar Um pedido de vez, um sorriso outra vez Para não chorar Uma voz tão segura, uma lágrima pura Vão se misturar O meu pranto vai ceder Já não posso mais conter É tão imensa a dor A distância não é nada O pior é esperar 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 Não sei aonde essa estrada Vai me levar Mas vou seguindo o meu caminho Sem lamentar Pensei que tudo nessa vida Eu pudesse ter Mas não sabia que amar demais Também faz sofrer Alguém dizia que me amava Eu acreditei Dei até o que não podia Foi aí que eu errei Coisas que a vida ensina pra gente Eu aprendi Coisas que a vida ensina pra gente Mas eu esqueci Coisas que a vida ensina pra gente E eu aprendi Coisas que a vida ensina pra gente Mas eu esqueci Eu já fiz tudo o que podia Já tentei mudar Que a mais ninguém ajudaria Cheguei a falar Eu não pensava que o amigo Que eu julgava ter Na hora em que eu mais precisasse Se fosse me esquecer Se fosse me esquecer Mas se um dia esse amigo Precisar de mim Eu não vou negar Eu não vou negar Minha ajuda Pois eu sou assim Coisas que a vida ensina pra gente E eu aprendi Coisas que a vida ensina pra gente Mas eu esqueci Coisas que a vida ensina pra gente E eu aprendi Coisas que a vida ensina pra gente Ontem você me queria Hoje já não me quer mais Ontem você me amava Hoje já não lembra mais O tempo passou tão depressa Você de mim se esqueceu Hoje eu ainda te amo Mas quem sabe O amanhã Lágrimas 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 Eu choro por você Lágrimas 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 Eu choro Por você Lágrimas Lágrimas Hoje eu recordo Tão triste Tudo que houve Entre nós Ainda penso Só em você Nada pra mim Tem valor Mas não faz mal Isso passa Vou procurar Me esquecer Tudo que ontem Foi amor E hoje é apenas dor Amanhã Será passado Lágrimas Lágrimas Eu choro Por você Lágrimas 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 Eu choro Por você Lágrimas 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 Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso Amar a quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu carinho 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 Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu carinho... Já faz tanto tempo que não te vejo Já faz tanto tempo que não te tenho Falam tanta coisa de mano pra você Que nem mesmo em sonho eu poderia fazer Eles não deixam, eles não querem nosso amor Mas como vou viver sem seu calor? Será que eles não sabem o que é amar? Será que eles só querem me ver chorar? Meu Deus, por quanto tempo eu vou sofrer assim Meu erro foi querer Você pra mim Mas meu grande amor Não vai morrer Não vai morrer Quanto mais difícil, maior será Eles não deixam, eles não querem nosso amor Mas como vou viver sem seu calor? Será que eles não sabem o que é amar? Será que eles só querem me ver chorar? Meu Deus, por quanto tempo eu vou sofrer assim Meu erro foi querer Você pra mim Você pra mim Eles não deixam, eles não querem nosso amor Mas como vou viver sem seu calor? Eles não deixam, eles não querem nosso amor Mas como vou viver sem seu calor? Eles não deixam, eles não querem nosso amor Eles não deixam, eles não querem nosso amor Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor Pra muito longe foi Com a chuva que caiu Levando a alegria do meu coração E ele nunca mais sorriu Chuva traz o meu benzinho Eu preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me fazem recordar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Com a chuva de amor Por ela que me faz o meu amor Música O ritmo dos pingos ao cair no chão Chuva traz o meu benzinho Eu preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me fazem recordar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh chuva traz o meu amor Chuva, traz o meu amor Chuva, traz o meu amor Chuva, traz o meu amor Quando eu saio pela rua Ninguém sabe certo onde é que eu vou Vou de braços com a tristeza Sempre na incerteza de encontrar alguém Solta o meu triste sorriso e dentro do meu peito Há uma vontade imensa de chorar Por que que a gente sofre tanto, tanto, tanto E não consegue ser feliz Até a minha namorada que eu gostava tanto Já não quer mais me ver Por que que a gente sofre tanto, tanto, tanto E não consegue ser feliz Solta o meu triste sorriso e dentro do meu peito Há uma vontade imensa de chorar Por que que a gente sofre tanto, 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 tanto E não consegue ser feliz E não consegue ser feliz Faz tanto, 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 tanto E não consegue ser feliz Faz tanto, 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 tanto do meu peito E não consegue ser feliz Mais de mil cigarros Nervoso fumei Mas não consegui me acalmar Sinais que não deixam seu carro passar Parecem querer me matar Fico tão triste esperando, cansado, sofrendo E você nunca vem Não sei porque o tempo não corre Será que o fizeram parar? E esse sinal que não abre E não deixa você passar Não posso ficar esperando Tanto tempo longe de você Viver como eu vivo chorando, sofrendo, sonhando Já não pode ser Eu já não sei o que devo fazer Pra conter a minha aflição Penso até que um dia eu não vá suportar E perca de uma vez a razão Às vezes não sei até mesmo quem sou Meu tormento não tem mais fim Tento esquecer, mas não posso É mais que um castigo Eu vivo a sofrer Não sei porque o tempo não corre Será que o fizeram parar? E esse sinal que não abre E não deixa você passar Não posso ficar esperando Tanto tempo longe de você Tanto tempo longe de você Viver como eu vivo chorando, sofrendo, sonhando Já não pode ser Não sei porque o tempo não corre Será que o fizeram parar? E esse sinal que não abre E não deixa você passar Não posso ficar esperando Tanto tempo longe de você Viver como eu vivo chorando, sofrendo, sonhando Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver novamente E sorrir Sentada na porta Sentada na porta Sentada na porta Em sua cadeira De rodas Ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Tudo eu daria Pra ver novamente E sorrir Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Os afazeres do meu dia a dia Não distraem A minha vida sem você E nem preenche E nem preenche Em minha mente Esse vazio Que sinto sem te ver E nos prazeres Que eu tentei Me achar Pra fugir E não mais lembrar Do amor Eu não encontro Mesmo nada A não ser Vontade de você Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Se tudo tem que ser assim Faça eu poder viver Sem ter ninguém pra mim Eu não entendo porque me deixou assim Sem dizer se fui errado com você Ou se existe um outro alguém em sua vida Que ame mais que eu Será que ao sentir carinhos diferentes Dos que eu lhe dei Você vai esquecer do amor Ou descobrir que ainda existe em você Algo que eu deixei Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Se tudo tem que ser assim Faça eu poder viver Sem ter ninguém pra mim Deus Meu Deus Meu Deus Se tudo tem que ser assim Faça eu poder viver Sem ter ninguém pra mim Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Se tudo tem que ser assim Faça eu poder viver Sem ter ninguém pra mim Eu Meu Deus Se tudo tem que ser assim Eu fiz um mundo melhor Fiz pra você e pra mim Fiz sem asfalto, sem ambições Lá não tem guerras Tem só crianças brincando e chamando por nós Vem ver comigo o amor Vem ver o céu Vem ver a flor Vem conhecer a nova cor da vida Vem ver o sol se for Vem ver comigo o amor Vem ver o sol Já vai se for Esqueça o mundo Esqueça a dor Vem se entregar Ao sol que vai se for Eu fiz um mundo melhor Eu fiz um mundo melhor Vi sem asfalto, sem ambições Lá não tem guerras Tem só crianças brincando e chamando por nós Vem ver comigo o amor Vem ver o céu Vem ver a flor Vem conhecer a nova cor da vida Vem ver o sol se for 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 Não tem problema se você diz que não presto Que sou o resto que você vai me deixar Não tem problema você pode ir sem medo Que não há nenhum segredo pra você se preocupar Não tem problema se já não me ama Se não foi a dama que eu sonhava ter Não tem problema meu amor é forte Embora não suporte essa razão de ser Não tem problema se já não me ama Não tem problema se não foi a dama que eu sonhava ter Não tem problema meu amor é forte Embora não suporte essa razão de ser Não tem problema se a saudade me aperta Pode estar certa Pode estar certa eu não vou lhe procurar Não tem problema se não foi a dama que eu sonhava ter Não tem problema se não foi a dama que eu sonhava ter Não tem problema se não foi a dama que eu sonhava ter Não tem problema se não foi a dama que eu sonhava ter O seu corpo tão pequeno Qualquer um pode levar Seu passado é tão triste Seu futuro ilusão Uma espera infinita Pelo amor que nunca vem Mas eu cruzei o seu caminho Vou mudar o seu destino Vou lhe dar do meu amor Sei que é menina da calçada Mas será minha amada Vou viver só pra você Tão sozinha na calçada Tão sozinha na calçada Sem ninguém pra conversar Esperando por alguém E talvez nem vai chegar Os seus olhos não encontram O que o pensamento busca Não tem problema se não foi a dama que eu sonhava ter Sei que é menina da calçada Sei que é menina da calçada Sei que é menina da calçada Você fica não tem problema que eu sonhava ter E aí Esse sol que se esconde atrás da montanha Essa brisa que alisa a campina tão verde Me assanha Quando você vem tomar banho na beira do rio Quando você vem tomar banho na beira do rio Sempre aqui passa o dia e você nem sabe Que eu vejo seus cabelos caindo em seu rosto Como eu gosto de ouvir seu cantar O seu canto alegra meu mundo De ouvir seu cantar O seu canto alegra meu mundo Você tem o cheiro de hortelã Você é a luz de mim na manhã Você tem o cheiro de hortelã Você é a luz de mim na manhã Os seus olhos tendem o brilho de raios de lua Seu olhar e seu corpo tão lindo me encantam E me faz esquecer as tristezas da vida Pensando no amor Passa as horas sonhando acordada Pensando no amor Pensando no amor Passa as horas sonhando acordada Você tem o cheiro de raios de raios de lua Você tem o cheiro de hortelã Você é a luz de mim na manhã Os seus olhos tendem o brilho de raios de lua 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 A minha vida é cheia de tristeza O sol não tem mais brilho para mim Porque estou amando loucamente Alguém que não pode gostar de mim Ela tem tudo o que sonhou na vida Pois já nasceu num mundo de riqueza E eu que levo a vida na pobreza Não tenho nada pra me oferecer Sei que são coisas da vida Que não deveria sofrer nem chorar Mas meu amor é mais forte Essa é minha sorte, não posso mudar Eu sei que ela me ama Mas o seu mundo não quer me aceitar Dizem que quem nasce pobre Não pode ser nobre Nem pode amar Dizem que quem nasce pobre Não pode ser nobre Nem pode amar A minha vida é cheia de tristeza O sol não tem mais brilho para mim Porque estou amando loucamente Alguém que não pode gostar de mim Ela tem tudo o que sonhou na vida Pois já nasceu num mundo de riqueza E eu que levo a vida na pobreza Não tenho nada pra me oferecer Sei que são coisas da vida Que não deveria sofrer nem chorar Mas meu amor é mais forte Essa é minha sorte, não posso mudar Eu sei que ela me ama Mas o seu mundo não quer me aceitar Dizem que quem nasce pobre Não pode ser nobre Nem pode amar Dizem que quem nasce pobre Não pode ser nobre Nem pode amar Dizem que quem nasce pobre Não pode ser nobre Nem pode amar Dizem que quem nasce pobre Não pode ser nobre Nem pode amar Dizem que quem nasce pobre E do amor que eu dizia sentir por você Me perguntam quase todo dia Se eu ainda penso em você Fico sem jeito e procuro um meio Pra disfarçar Essas lembranças me matam Me fazem chorar Mas assim mesmo encontro palavras Pra responder Quando alguém me pergunta se eu gosto de você Digo que não Até o fim Tento esconder a verdade Mas fico por dentro Dizendo que sim Digo que não Até o fim Mas eu te amo Eu te quero E fico por dentro Com raiva de mim Ouço as canções que você mais gostava Parece até que às vezes eu vejo você Usando as coisas mais simples Que eu sempre lhe dava Essas lembranças me matam Me fazem sofrer Minha vontade é sair e correr Pra lhe procurar Mas o orgulho não deixa Nem mesmo eu tentar Vivo sem jeito e nem mesmo eu sei o que vou dizer Quando alguém me pergunta se eu gosto de você Digo que não Digo que não Eu digo não Até o fim Tento esconder a verdade Mas fico por dentro Dizendo que sim Digo que não Até o fim Mas eu te amo Te quero E fico por dentro Com raiva de mim Eu fico por dentro Com raiva de mim Eu digo que não Até o fim Mas fico por dentro Com raiva de mim Eu fico por dentro Com raiva de mim Eu digo que não Até o fim Mas fico por dentro Com raiva de mim Eu fico por dentro Com raiva de mim Eu fico por dentro Todo esse tempo Que tenho muito amor aqui guardado no peito Pra te entregar agora, mas estou sem jeito Você não vê, não vê, não vê, não vê Vou te contar agora tudo que passei Juntando esse amor que pra você guardei, guardei, guardei É grande a minha história, tenho que escrever Mas tem um pedacinho que eu sei dizer, dizer, dizer Te amo, te quero, não posso viver mais sozinho De nada adianta tentar te esquecer com alguém Eu vou te buscar para sempre, de qualquer maneira Nunca mais deixo você ir pra longe de mim Vou te contar agora tudo que passei Juntando esse amor que pra você guardei, guardei, guardei É grande a minha história, tenho que escrever Mas tem um pedacinho que eu sei dizer, dizer, dizer Te amo, te quero, não posso viver mais sozinho De nada adianta tentar te esquecer com alguém De nada adianta tentar te esquecer com alguém Eu vou te buscar para sempre De nada adianta tentar te esquecer com alguém Eu vou te buscar para sempre, de qualquer maneira Nunca mais deixo você ir pra longe de mim Todo mundo falava Eu não queria entender Que você não me amava Acreditava em você Eu lhe entreguei minha vida Tudo eu lhe dei sem saber Que todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Que todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Agora eu sei Agora eu sei na verdade o que você quer Viver sempre assim Fugindo do amor Fugindo de tudo pra nunca sofrer Cuidado o amor acontece Não manda avisar Um dia quem sabe você vai amar Alguém que não queira saber de você Eu lhe entreguei minha vida Tudo eu lhe dei sem saber Que todo amor que eu tenho Que todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Que todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Agora eu sei na verdade o que você quer Viver sempre assim Viver sempre assim Fugindo do amor Fugindo de tudo pra nunca sofrer Cuidado o amor acontece Não manda avisar Um dia quem sabe você vai amar Alguém que não queira saber de você Agora eu sei na verdade o que você quer Viver sempre assim Viver sempre assim Fugindo do amor Fugindo de tudo pra nunca sofrer Cuidado o amor acontece Não manda avisar Um dia quem sabe você vai amar Alguém que não queira saber de você Cuidado o amor acontece Cuidado o amor acontece Não manda avisar Não adianta um pé de coelho no bolso traseiro Nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior que o da noite passada Pois toda sorte tem quem acredita nela Não é preciso dizer que dará recompensa Não faça isso Não faça isso Há muitos que gostam de criticar Esperam a sorte Esperam a sorte sentados sem sair do lugar Mas toda sorte tem quem acredita nela Não adianta Não adianta ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida acredite E a sorte é a sorte E a sorte é a irmã Não adianta ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Não adianta ir à igreja Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida acredite A sorte é a sorte e a sorte é a irmã Não adianta ir à igreja Não adianta ir à igreja Não adianta ir à igreja Rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado Não adianta ir à igreja 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 O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida acredite E a sorte é a irmã Amanhece Amanhece E os pássaros E os pássaros cantam nas folhas Dos arvoredos E eu só não sei dos seus sons Dos seus segredos E eu só não sei dos seus sons Dos seus segredos Perguntando a mim Onde você está Eu fico sem jeito Não sei nem falar E digo que você saiu Mas que um dia você vai voltar Aonde você estiver Eu sei que você pensa em mim Volte depressa pra casa Pra ver como está florido o nosso jardim Aonde você estiver Esqueça o que passou Procure Procure lembrar nosso amor E todas as coisas que você deixou Amanhece Amanhece Eu fico sem jeito Eu fico sem jeito Não sei nem falar E digo que você saiu E digo que você saiu Mas que um dia você vai voltar Aonde você estiver Eu sei que você pensa em mim Volte depressa pra casa Pra ver como está florido Pra ver como está florido o nosso jardim Aonde você estiver Esqueça o que passou Procure Procure lembrar nosso amor E todas as coisas Que você deixou Amanhece 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 Eu quero passear nas curvas desse corpo lindo Eu quero ser o seu poeta, quero ser bem-vindo Eu quero o seu sorriso doce, o seu beijo ardente Pra me trazer felicidade, me fazer contente Eu quero ser escravo seu só pra lavar seus pés Eu quero te provar o amor como ninguém já fez Eu quero a claridade negra do seu corpo escuro Pra me tornar realidade, me sentir seguro Eu quero navegar nas ondas desses seus cabelos Eu quero sempre olhar seus olhos sem pensar em pelos Eu quero só um pedacinho do seu coração Eu quero só um lugarzinho, quero tudo, não Eu quero ser escravo seu só pra lavar seus pés Eu quero te provar o amor como ninguém já fez Eu quero a claridade negra do seu corpo escuro Pra me tornar realidade, me sentir seguro Eu quero ser escravo seu só pra lavar seus pés Eu quero ser escravo seu só pra lavar seus pés Eu quero te provar o amor como ninguém já fez Eu quero ser escravo seu só pra lavar seus pés Eu quero ser escravo seu só pra lavar seus pés Eu quero ser escravo seu só pra lavar seus pés Eu quero ser escravo seu só pra lavar seus pés Eu quero ser escravo seu só pra lavar seus pés Eu quero ser escravo seu só pra lavar seus pés Eu quero a claridade negra do seu corpo escuro Tem gente que se perde procurando Por coisas que às vezes nem perdeu Ainda bem que eu não tenho nada E quero continuar com o que é meu Eu não sou melhor, nem também pior Eu apenas sou um pouquinho diferente Eu não sou melhor, nem também pior Eu apenas sou um pouquinho diferente Ninguém jamais consegue ser perfeito Defeito é coisa que a gente sempre tem Eu gosto sempre de quem não me ama Por isso eu vivo sempre sem ninguém Eu não sou melhor, nem também pior Eu apenas sou um pouquinho diferente Eu não sou melhor, nem também pior Eu apenas sou um pouquinho diferente O livro nos ensina que na vida Eu sempre ajudei a quem pedia Mas quando eu precisei Ninguém me deu Eu não sou melhor, nem também pior Eu apenas sou um pouquinho diferente Eu não sou melhor, nem também pior Eu apenas sou um pouquinho diferente Eu não sou um pouquinho diferente Eu não sou melhor, nem também pior Eu sempre me pergunto e não consigo responder Por que vivo tão longe assim Eu de você Se o tempo faz o tempo e decide o nosso fim Será que ele não pode devolver você pra mim? Respostas que eu preciso não consigo encontrar E o meu amor é bem maior que a terra, o céu e o mar E as lágrimas que agora no meu rosto vão rolar São resto de um tranto que eu não consegui chorar Tentando te esquecer, eu só lembrava de você Meu peito abandonado, não queria te perder Meu coração partido de saudades me falava Daqueles dias lindos que em seu colo eu me deitava Dormia Eu sei que é impossível meu amor te encontrar Você agora vive além da terra e do mar Eu morro pouco a pouco aqui dentro de mim mesmo Num canto esquecido pelo tempo que passou Eu sinto que não vou por muito tempo suportar E assim será melhor, eu vou poder te abraçar E sobre as estrelas nosso ninho vou fazer Recuperar o tempo que eu passei sem ter você Amor 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 Eu quero fazer Uma canção de amor 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 Quem olhou qualquer dia o sol E este céu tão bonito Não se esquece jamais de você Como eu não me esqueço América Latina América Latina Quem já te conhece Sente por você Um amor imenso América Latina América Latina Quando eu morrer Um lugar assim Queria encontrar Eu quero fazer Uma canção de amor Um lugar assim América Latina 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 Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer De onde ela veio, pra onde ela veio, pra onde ela vai